Agora você vai ver uma verdadeira declaração de amor que está emocionando a internet. Um pai fez uma sessão de fotos junto com a filha e o vídeo está fazendo maior sucesso nas redes sociais. Eduardo Salomão, de 23 anos, é militar do Exército em Brasília. Nas imagens, o papai aparece vestindo um tutu rosa e fazendo diversas poses com a pequena. Amor entre pai e filha, acima de qualquer coisa. Diz a verdade até se doer, pai, espelho pra mim.